Meu pai, minha mãe e meu irmãozinho. Eu já sofro preconceito por ser diferente. Meu irmão é branquinho, tá com a parecida com a mamãe. E eu sou negro. Não pareço nem com a mamãe, nem com o papai. E além disso, eu sou o único leão que não tem juba. Meu irmão desde pequenininho já tem uma juba enorme. A única coisa que eu tenho parecido com o papai é que eu também sou... Eu sou RGB. Nossa família é toda RGB. Todos mudamos de cor da segunda pele. Mas eu sou negro, só diferente do meu irmãozinho, que é branquinho. Meu papai que é laranja e minha mamãe que é meio amarelada. Só eu sou negro. E também não tenho juba. Por isso meu papai não gosta muito de mim. A mamãe também não é tanto. E meu irmão, meu irmão fica fazendo bullying comigo. Eu não quero mais ficar vivendo com essa família. Mas eu não tenho outro, ainda sou filhote. Não posso sair de casa simplesmente e abandonar todo mundo. Então, eu tenho que conviver com isso. Eles me tratando mal o tempo todo. E me fazendo de quase escravo. Oi pai, oi mãe. Voltei pra casa. Por que o irmãozinho tá todo machucado? Seu irmão não tá machucado nada, rapaz. Ele só tava sujo. Pronto, já tá limpo. Já a mãe dele limpou ele. Resolveu pra eu ver. E você tá fazendo o que aqui? Eu não mandei você ir caçar. Você ir caçar é o que fazer? Já basta ficar aqui e nós temos que te aturar. Você ainda não desobedece seu pai e sua mãe. É uma vergonha mesmo pra família, viu? Saia logo daqui. Vai caçar e trazer comida pra mim, pra sua mãe e pro seu irmão. Esse é seu dever. Vai lá. Busque comida pra nós. Vai, adianta logo. Antes que eu lhe agrida. Eu não quero fazer isso. Tá bom, papai. Tá bom. Meu irmão, vem caçar comigo hoje. Vamos caçar. Vamos nos divertir um pouquinho caçando. Vai. Vamos só um pouquinho. Vamos, irmãozinho. Vai ser legal caçar hoje com você. Vai ser muito divertido. Eu posso, né, pai e mãe? Eu posso caçar com meu irmão? Nem pensar. O meu herdeiro do trono não vai caçar coisa nenhuma. Você é o segundo filho. Você tem que caçar sozinho e trazer comida pra sua família. Seu irmão tem que ficar aqui, onde o pai e a mãe podem proteger. Você pode ir lá caçar sozinho. Você sabe se virar. Adianta. Vai logo. Tá bom. Tá bom, papai. Tá bom. Obrigado, irmãozinho. Eu sei que você queria caçar comigo, mas o papai não deixou. Tchau. Vou ver o que eu consigo trazer pra vocês, tá? Vou indo. Nossa, cara. Eu sou muito tratador nesse lugar. Pode eu ficar um pouquinho maior e eu não volto nem aqui. Olha lá. Todos eles. Todos não. Meu irmão gosta de mim. Ele não é mal comigo. Mas o papai, se ele pudesse, ele me destruiria fácil fácil de uma hora pra outra. Ele me odeia só porque eu sou negro. Diferente dele. Eu odeio. Não odeio não. Eu gosto da minha família. Mas eu odeio ser assim. Já que minha família me odeia por causa disso. Mas eu tenho que levar a comida pra casa, cara. Bora ver o que eu consigo levar pra minha casa hoje. Lascou-se, lascou-se. Eu tô sendo perseguido por duas titanobôas. Elas pararam de me seguir e foi seguir o bicho lá, ó. Ah, então tá de boa. Consegui minha vida. Mas tem que ver o que bicho eu levo hoje pra casa. Hoje tá meio complicado. Só tô vendo titanobôa por aqui. E ó, aquele... Eu esqueci o nome daquela criatura lá. O papai me ensinou, mas eu esqueci já. É... Não tem como ser me ver não. Tá, ela me viu. Ela me viu, ela me viu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu sei que já foi. A minha tacada. Isso eu peço. Ai, não é uma pilota. Vou comer esse aqui, já que meu pai não gosta de carne titanobô. Ai, eu vi a outra. Tem que desviar. Tem que escorrer do bote dela. Ai. Ai. Consegui, consegui. Já que meu pai nem minha família nenhuma gostem de carne titanobô. eu vou levar esse vou devorar tem que ver um bicho bem grande que dá para todos eles comer de uma vez olha a mais carne gostosa tem que achar um bicho bem grandão assim que dá para me levar para ele desculpa ele seria da hora é muito grande para me levar cara e puxando derrotar ele até que é de boa mas levar para casa vai ser complicado então ele não tem que achar outra criatura que dá para me levar para casa bom tô vendo a Alcatel inteira Alcatel não é um grupo de elefantes só que eu porque pensa cara não posso atacar fica tá não tá mais afastado gente de casa mais cerca é esse se eu atacar tá em grupo ali ir todo mundo para cima eu tô ? não vou conseguir ninguém tá me vendo ninguém tá me vendo o outro tá mais longe e não vira para cá não olhe para mim o amor e a mão e a cabeça que segue o que é que me segue eu vou prender daqui Ah, eu devorei ele Não, vou ter que derrotar Calmou Calmou Traz ele pra cá Ai, tá me seguindo Os dois, se a gente enfrentar Os dois Vem cá, vem cá, vem cá Segue Segue aqui Vai, vai, vai Opa Cadê eu? Vou conseguir Lascau, volta, volta Agora eu não me ferro Vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Caiu um Cadê o outro Ele não vai deixar, não vai deixar Ai, toma Ah, eu devorei o outro Ai, não Consegui Derrubei Ae, consegui Agora eu tenho que levar esse aqui Lá pra, lá pra casa Lá pra casa Papai e a mamãe Acho que vai ficar orgulhoso Pelo menos, né Eu consegui caçar um elefante Cara, isso é muito grande Ah, vou ter que puxar agora pra casa Que mais bicho é Tem que levar esse aqui logo Ai, papai e mamãe Eu sou um elefante Um gigantesco pra você Pro papai E pro irmãozinho Vocês gostou, gostou? Deu muito trabalho caçar Eu derrotei em três Mas só consegui trazer um Ai os outros dois Um ficou lá E o outro eu devorei Então, se vocês gostou da caça de hoje Eu prometo que Que eu vou ser assim Caçando coisa cada vez maior E mais gostosa pra vocês Não fez mais que sua obrigação Mas Só isso aqui Quando eu era jovem Eu fazia Uma caçada Que eu trazia uma manada inteira De elefante pros meus pais Você está me decepcionando Cada vez mais Seu irmão A única que vai comer isso aí Come aí, criança Come, meu filho Meu ferido Come aí Isso é tudo pra você Pra você crescer forte E saudável Seu irmão é inútil mesmo Eu pensei que ele ia trazer um banquete Trouxer apenas um elefante É uma vergonha Pra família mesmo, viu? Vai lá caçar de novo Só volta aqui Quando trazer comida Pra três Pra dois adultos Leões E pra uma criança leão Você sabe que isso Não é suficiente Traga mais Adianta Só volta pra casa Sem conseguir, viu? Eu estou avisando Mas Isso aqui Dá pra um monte de leão Ai, cara Tá bom Eu vou lá Caçar outro bicho Ai, isso é injusto Mas O dia Sabe de uma Vou voltar pra casa Mais não Isso não é coisa Que se faça Me fala aqui Criança Que Além de mim Mas eu estava gastando energia Meu irmão está em casa Sem fazer nada Eu amo ele Mas Aquilo ali Já é crueldade Meu pai é cruel comigo Eu não vou voltar pra casa De jeito nenhum Desculpe, irmãozinho Eu te amo Mas eu não vou voltar pra casa Ele Meu pai querer Ele vai caçar Isso não é coisa Que se faça Rapaz Eu sou um leão Mas o pai Que eu virei Foi empregado Só pode Em vez de ser rei Eu sou empregado Não Isso está errado Demais Querido Eu vou ali sair Eu vou Vou fazer Fazer O número dois Já já eu volto Tá? Vem cá e cuida Nosso filho Meu Deus Ele expulsou Ele praticamente Expulsou Meu outro filho de casa Eu vou ter que falar Com o verdadeiro pai dele Que ele não pode ficar Lá sozinho Lá fora Ai, cara É melhor Ele se afastar É melhor ele viver Com o verdadeiro pai dele E fingir Que foi Sequestrado Ou foi embora De verdade Eu tenho que avisar Pra ele Eu tenho Ai, meu Deus Ai, pensei que Que cuidar dele Ia dar certo Mas pelo visto não O pai de verdade dele Vai querer Cuidar dele de certinho E não maltratar ele Igual Meu atual marido Tá fazendo Fala aí, querida Veio pra mais uma noitada? Ó Eu tenho mais tempo Pra você aí, ó Como é que tá Nosso filhão lá Ele tá bem? Como é que tá? Tá cuidando aí direitinho, né? O corno lá Não desconfia de nada, né? Falei Como é que tá O meu filhão O meu filhão lá, hein? Eu queria Eu queria vir aqui Te perguntar Se você pode ficar com ele O meu marido Tá tratando ele muito mal E eu tô sentindo que Qualquer hora Ele pode não voltar pra casa Porque tá se sentindo Impressionado O tempo dele Então você pode Então você pode cuidar dele Por alguns dias Por favor Como é, amiga Você tá dizendo Que aquele O leão lá Tá maltratando Meu filho Ah, mas eu vou acabar Com a raça dele agora Pera aí Deixa eu só encher a face aqui Eu vou acabar Com aquele leão lá De uma vez por todas Ele tá achando Que é aqui Pra maltratar O filho dos outros Rapaz Eu vou acabar Com a raça dele agora Eu vou acabar Com ele de uma vez por todas E você Não tem que proteger não, viu? Se você quiser proteger Até você vai rodar O único que eu não vou agredir É o seu filhuzinho lá O outro lá O filho dele lá O bastardo E eu não tô nem aí Você Não adianta Caçar confusão não, viu? Eu vou acabar Com a virraça dele Porque ele tá maltratando Meu filho Eu não vou aceitar isso não, rapaz Não Eu não vou voltar pra casa Mais nunca Eu amo meu irmão Mas O meu pai é malvado Eu não quero saber dele mais não Por hoje Eu vou dormir por aqui Esse lugarzinho cheio Que eu não vou correr perigo não Ninguém vai mexer comigo aqui Então tá de boa Vou dormir aqui E amanhã eu vejo o que eu faço Eu já sei caçar Mesmo subir e virar, né? Então eu vou ficar por aqui mesmo Vou voltar pra casa Mas nunca Só quando tiver adulto Pra mostrar pra ele Que eu sou forte Cara E o meu irmãozinho Não voltou pra casa ontem Ele saiu pra caçar E não voltou Eu vou atrás dele Eu vou achar meu irmão Eu gosto muito dele Mas meu pai Meu pai é malvado a ele Mas Eu não gosto disso Eu vou defender meu irmãozinho E eu vou proteger ele E aqui se encerra A parte do filme Se você gostou desses 100 dias Deixa muito like, cara E bora já direto pro próximo Que eu acho que tá melhor ainda, cara Se você gostou desse Você vai gostar do próximo com certeza Então continue assistindo esse vídeo Algo muito incomum aconteceu Um leão Se apaixonou por uma tigreza E formaram o casal De reis do deserto Só que com isso Eles tiveram filhotes E esses são os protagonistas Do vídeo de hoje Com o nascimento desses filhotes Ocorreu algo muito inesperado Eles, como híbridos São maiores e mais fortes Do que a seu pai E que sua mãe Mais fortes que um leão comum E do que uma tigreza comum Por isso Eles dois Serão os seres do deserto Só que algo Muito impressionante aconteceu Como a tigreza Foi a primeira a nascer Então O filhote O macho Deverá sair desse território E conquistar Um pra si próprio É, eu me ferrei, né Fui nascer E depois me lasquei Mas, ó Calma, eu já sou maior que você Irmãozona Minha irmã mais velha Ela tem nove anos E eu tenho cinco E eu sou Eu sou maior que ela A espécie dos machos Da minha Dos híbridos É muito grandão Eu sou do tamanho do meu pai Eu só tenho sete anos Sete? Cinco anos Eu me perdi Eu sou rude e corta Mas eu me ferrei, né, cara Todo esse território aqui Será da minha irmã Já que ela É a primogênita Eu vou ter que procurar Um lugar pra mim Mas não ligo não, cara Eu sou um híbrido Ninguém nunca viu um híbrido E eu sou um híbrido Mas, pai Por enquanto eu posso ficar aqui, né Até a irmãzona Estão maltrando, né Já que Eu não vou poder ficar aqui Quando ela ser a rainha Eu posso visitar, né, irmãzona Mas morar aqui Eu não vou poder não, né Claro, filhão Você ficará aqui Até sua irmãozinha assumir o trono Ó É, na lógica seria um macho, né Mas como na família dos tigres É o primogênito Então eu tive que aceitar, né, cara Sua mãe é bem brava, né Não vou discutir com ela Então, filhão Eu fosse você Já ia pesquisando Possíveis territórios Pra você tomar pra você Você pode pesquisar isso sozinho Na verdade, o reino será seu, né Então eu não posso me intervir em nada Mas Você pode ficar até aqui Até quando a sua irmã Se tornar a rainha Quando ela for uma adulta Por completo Ela será a rainha deste reino E também terá que procurar Um marido, né, minha filha Se não, você não Como é que você vai ser uma rainha Se um rei Tá entendendo Você terá de achar um parceiro Meu filho Você também terá de achar uma parceira, cara Isso é o objetivo seu, viu Não esqueça, não Ah, papai Se preocupa não, meu irmãozão Aqui, ó Ele vai se dar vinho, né, irmãozão Você vai achar o reino lá E eu e nossa família Vai te visitar Quando eu tiver Filhos Os seus sobrinhos Vai lá visitar você Tirar uma fela lá Com o titio E ficar lá com o seu titio lá Pra aproveitar um pouquinho você, tá E quando você tiver filhotes Mande-os vir pra cá Pra ficar brincando com a sua tia Vai ser divertido, né, mamãe? Claro, filhosa Seu irmão Vai lá te arrumar um lá E quando você estiver vindo Eu vou vou querer conhecer todos Já que eu tenho que arrumar o território Eu vou ir lá Papai, mamãe Irmãzinha Tome cuidado, tá? Eu vou arrumar o território pra mim Pra vocês poderem me visitar Vocês não esqueçam que eu pulo muito alto Oh, pu... O que que foi agora? É quando ele... Quando o cando Minha perna quer E me joga altão, né? Tipo assim Mas quando não quer Ela fica perturbada Ele fica... Mas imagina que eu vou dar um pulão E não dou Tá indo errado, né? Cadê? Primeiro Primeiro objetivo Quando você sai de casa E do território O território tem que ter água Comida Eu tenho que eliminar As ameaças possíveis Do território, né? E mais Algumas coisas Como esse território Aqui é da minha irmã Todo esse território Aqui é da minha irmã Eu não posso ficar aqui, né, cara? Infelizmente Então eu tenho que arrumar um território Que tenha água E comida, né? Pelo menos Pelo menos não É o necessário Água e comida É o que eu preciso Pra ter meu território Pra mim Cara, mas eu sou um híbrido Eu sou muito forte, cara Ó Já sou forte E sou grande Pra que coisa Pra que é melhor, né? Grande E forte Cadê? Aqui eu tô tentando Da minha irmã Eu tenho que ir pra lá Vamos ver o que eu acho pra lá Caraca Esse lugar aqui é bonito, cara Tem comida Tem... Tem água Principalmente Pra ser Tipo uma prainha ali Eu gostei, gostei Calma Ó Mas nós temos que ver Os bichos que vivem por aqui Que são... Ai Que podem ser rivais Ó Esse daqui pode deixar pra procriar Esse alimento Caso a gente muda pra cá logo, né? Mas eu acho aqui muito bonito, cara Então provavelmente Vai ser aqui meu novo território Que eu tenho que trazer minha família Pra ver como é que é, né? Mas peraí Tem leões aqui Tem leões aqui Ai Esse vai ser rivais Calma, calma Vai, vai Nossa Tem muito Tem muito leão Calma Eles não se intimidaram Pelo meu tamanho Eu criança já sou maior que eles Vai, vai Vai, vai Toma Vai Vai, vai Toma Ufa, consegui Uma alcaté inteira Foi destruída Mas pera Não tem mais nada aqui, não? Alcaté de leão Já foi, né? Caraca Quanto mais eu olho Mais eu fico Apaixonado Por esse lugar Caraca Eu 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 vou Eu vou morar aqui, cara Nossa Esse bicho tá vindo me atacar, hein? Não, cara Você pode ficar de boa Ah, cara Era pra você Você ficar de boa, cara Oxe Eu não queria caçar confusão Vocês iam poder se reproduzir E tranquilo Olha Aqui seria O meu trono Sai pra lá, rapaz Eu não quero brigar com você, não Oxe Olha, cara Aqui Dá pra ser o lugar Que eu li até as reuniões Onde minha família vai dormir Tudo Cercado de água Assim, ó Nossa Aqui Aqui é muito legal O irmão Zona vai ficar Morrendo de inveja Quando ver meu território, cara Mas, peraí Eu tenho que fazer a limpa ainda, né, cara? Tenho que tirar todos Todos os bichos agressivos daqui Que, pelo visto O que O que mais tem aqui É leão É Mas esse território Devia ser disputado Nossa Mas tem um monte de leões aqui E é leão smash Acho mais leão smash Não fica junto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Opa Calmou Tem que derrotar eles Porque esse território Será meu Um já foi Calmou Dois Três Quatro Seis Cinco Cinco Tem mais esses dois aqui Eu vou eliminar todos, cara Eu não quero concorrência No meu território Pronto Dois Já foi mais um Toma Opa Tintana voa Ai, corre Isso aqui é perigoso Ufa, derrotei Louva a Deus Não Vem cá Leão Hum, atrapalhei a sua caça, né Porque essa caça Será minha Pronto Pronto Ó As criaturas ali Pode deixar Deixa ele ser Peraí A gente tá caçando Isso aí Parece ser um híbrido também Parece que ele é um Um híbrido de De Um leão Com alguma coisa Sei lá Urso Alguma coisa assim Pronto Pronto Eu tenho que eliminar Todas as concorrências Cara Não posso deixar nenhum Total Catéria de leões Derrotados aqui, né Pode deixar ele Vai ver Devorar todos Pra não Caçar confusão Depois Aqueles lá Deixa lá Não tem problema Ó Essa criatura aqui Inofensiva Pode deixar aí, cara Que vai se reproduzir E futuramente Será Nosso alimento, né Então eu não preciso Derrotá-los Caraca Mas Realmente Esse lugar Que? Um alcatã de louco Aqui é muito bonito Aqui que será Meu território, cara Já tá decidido Caraca Mas olha Que bonito Que bonito não, né O tanto de louco Que tem aqui Todas as espécies Víbrido Sei que lá Aberração Toma Toma E até esse bichão gigante Ai, caramba Lasco Vai, vai, vai 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 Deixa o solto aí Namora Por favor Calma Desde eu descer Cara Ai, não Onde Ele só me soltou Agora eu derroto ele Não Não Seu chato Ai, não Toma 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 Caraca Caraca Ele nem consegue me atacar E eu também não consegue me atacar Quando ele faz isso Seu chato Pronto Derrotei Esses dois aqui Tá Esse aqui já saiu Tô nem vou nem eliminar ele Mas tinha muitos lobos Aqui, cara Pelo menos já foi eliminado, né Cara, eu vou voltar pra casa agora Que aí eu vou falar pra mamãe e pro papai Que eu achei um território Muito lindo E eu tenho que mostrar pra eles, cara Só é muito longe, né Minha irmã mora lá Naquelas torres Lá pontuda É Olha que legal Gostei do meu lugar É muito bonito Vocês duas agora são minhas prisioneiras O seu marido está Morre, mas não morre lá Dá pra ferir e machucar Vocês leões e tigres Acham que pode mandar No nosso território assim Chegar escorraçando todo mundo Ah, não Não é assim que funciona Vocês serão eliminados Mas por enquanto serão nossos reféns Caso o outro leãozinho Tente Cacar com a fusão Vocês dois serão nossos reféns Pra que ele Desista de fazer algo bobo Então Aproveita a estadia, ok E aí Tchau E aí, meus subordinados Tomem conta nela Eu vou Andar por aí E chegando já no nosso território Não vi nem o papai Nem a mamãe Nem o irmãozão Meu papai 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 Você tá bem? Nossa Arrepeitaram o papai Minha irmãzuna e minha mamãe não tá aqui Isso quer dizer que Sequestraram ela Ou fizeram algo pior com elas Pai Resiste Nossa, mas ele tá todo quebrado Não, papai Você não pode morrer Ele tá respirando ainda Ele tá respirando Mas pai Não morre, não morre Resiste Eu vou ajudar você Meu filho Traga A ajuda Rápido 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 Tem uma curandeira No lago Nas torres de espinho Vai lá E atraga Até aqui Eu e você Tem que ajudar Sua mãe E sua irmã O mais rápido possível Só que eu desse jeito Não consigo fazer nada Meu filho Então se apresse Vai buscar a curandeira Tá bom, papai Tá bom Eu dou um jeito Ai, ai Lascou-se Quem fez isso com minha família Galera de casa Eu preciso muito Que vocês comentem aí Eu não sei o que fazer Com meu pai Minha mãe Minha irmã Foi sequestrada O meu pai Tá muito ferido Eu só sei que Eu tenho que achatar O curandeiro Ai Por favor Galera Comenta aí Me ajuda a salvar Minha família Vai Por favor Por favor E aqui se encerra A parte do filme Se você gostou Desses 100 dias Deixa muito like E bora já direto Pro próximo Que eu acho Que tá melhor ainda Se você gostou Desse Você vai gostar Do próximo Com certeza Então continue Assistindo esse vídeo Eu tenho que ajudar O povo A se curar Porque tá todo mundo Doente Agora ele tá doente Eu vou ajudar ele Vem cá Que eu vou lhe ajudar Lagatinho Vem Vem Eu vou lhe ajudar Seu rapaz Ai Agora eu vou te ajudar Vem cá Que eu vou lhe ajudar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que depois Eu curo você Viu Eu tô sentindo Que tá vindo alguém Pra me pedir ajuda E você pode ficar Esperando Pra eu que lhe bate mesmo Hehehe Quero curar Quero curar você Você ajudar Ajudar seu pai Eu tenho que Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar ela Vem só me seguir Ah Por aqui Por aqui Ai meu pai Precisa muito de ajuda De você Senão ele vai morrer Vem Dona cabra Cuida do meu pai Vai por favor Cura ele Ele precisa de você Vai 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 por favor Por favor Eu deixo você me examinar Cuida aí Cuida do meu pai Cuida do meu pai A galera de casa comentou Que foi um maldito De um Fenrir Que sequestrou minha família E eu vou dar um jeito De achar esse Fenrir E salvar minha mãe E minha irmã Ah Fenrir desgramado Eu vou acabar com você De um jeito ou de outro Eu tô com raiva Vou até derrotar Esse gacha aqui Só de raiva Vem cá gacha Toma Toma Ai Toma Volta aqui Seu safado Não Volta aqui Seu gacha pilantra Volta Eu vou lhe devorar Agora eu tô mais forte Tô saindo Ficou alimentado E eu tenho que achar Esse Fenrir Fenrir que sequestrou Minha mãe E minha irmã Eu tenho que salvar Todo mundo De um jeito ou de outro É Pelo visto Nosso plano Tá indo de água Abaixo Pelo menos Nós temos As duas reféns Mas aquele leão Será curado E o filhote dele Pelo visto É um grande mutante Eu tenho que voltar Pra casa Proteger meus soldados E minha família Aquele filhote Vai dar um certo trabalho Mas eu tenho Vantagem sobre ele Eu tenho a família Como refém E isso será O meu Principal Ah Não é contra aquela criança Eles não vão Ele não vai conseguir Fazer nada Eu vou usá-lo Pra fazer meus crimes Pelo mundo Usando a família dele De refém Galera Deu ruim O filhote O ímpredo Tá vindo Nos caçar Mas eu tenho Um plano Pra impedir isso Nós temos A família dele Vamos usar isso Como Moeda de troca Não é mesmo Infelizmente A galera de casa Tá contra a gente Eles não denunciaram Falaram que foi eu Que sequestrei A família dele Mas não tem problema Eu dei Todos de casa Que tá assistindo A esse vídeo Eu vou acabar Com cada um De vocês E com a família Do Tigre Leal Será que mistura Louca foi essa? Mas com certeza Eu vou acabar Com todos E usar todos Vocês Como minha arma Bom Você já chegou Aqui né Negro Você também percebeu Brevemente Nós seremos Atacados Alguém Tá querendo Tomar O nosso Trono E nós Não podemos Ficar parados É Temos que Aumentar As guardas E melhorar Nossas defesas Nosso trono Não pode ser Tomado Assim É claro Meu comandante Eu percebi Isso O ar Tá mudando Uma guerra Está se aproximando Uma criatura Totalmente Diferente Está querendo Nos derrotar Mas não Por vontade Sua Mas sim Por algo Que ele nem Tem vontade De fazer Vamos dar um jeito De acabar Com essa criatura E continuar No nosso reino Obscuro Meu mestre Para Ali que minha mãe Tá Ai Eu estou preso Estou botando fogo Na minha mãe Não Eu vou Acabar com você Você não Vou fazer Essas coisas Com minha mãe Não Tá pensando o que Tá louco Ele pega fogo Ele é um louco Ai Eu vou te derrotar Sai 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 Eu vou acabar Com você Não sei Não vai botar fogo Na minha mãe Coisa nenhuma Seu verme Seu lixo Seu cocôzão Sai daqui Sai daqui Eu não vou deixar você Machucar a minha mãe E nem a minha irmã Sai vocês dois daqui Eu vou derrotar vocês Ai Pronto Ai Ai Firei um pouco Mãe Irmã Saiam daqui Agora Eu cuido Desses dois Calma aí Garoto Não ouse Pegar Minhas Efés Ou eu irei Eliminar Você aqui Agora Melhor Eu vou deixar Elas irem Se você Fizer Uma coisinha Para mim Sem brigas Sem nada Você poderá Levá-las embora Assim que você Concluir uma missão Para mim Concorda Garoto Droga Eu não tenho opção Né Ai Mas eu prometo Que eu vou salvar vocês O papai está bem Tá A cabra Curandeira Ficou curando Curando ele Vai Fala logo Com essa missão Eu vou fazer Mas assim que eu sair Para fazer essa missão Você solta A minha mãe E minha irmã Imediatamente Eu sou Um leão De palavra Eu vou cumprir Minha promessa E vou cumprir Sua missão Boba Eu quero Que você Deote Todos os guardas Da Do reino Do meu Irmãozinho Meu Irmão mais velho Ele não conseguiu Evoluir Para ferrir Mas ele conseguiu Evoluir Para uma forma Diferente de lobo Que é Ainda mais poderosa Que a meu E ele tem Aquele maldito Guarda e costa O necro Você derrote Todos os guardas Daqui Para lá Pode derrotar Suas guardas Deixe meu irmão Que eu cuido dele Você fazendo isso Para mim Já é suficiente O reino Escondido Aixe Derrote Todos os guardas E o resto Eu me viro Ok Faça isso Que sua mãe E sua mãe E sua irmã Estarão livres Pode deixar Pode deixar Reino escondido Agora mesmo E minha família Estará segura De uma vez Por todas Cara Eu estou Ferrado Aqueles São os guardas Do reino Escondido Eu não tenho A menor chance Cara Ai cara Eu tenho que dar um jeito De salvar minha família Mas Eu não tenho a menor chance Encontra aquelas criaturas Eu estou Ferrado Galera de casa Eu preciso da ajuda De vocês Cara Como é que eu vou derrotar Aquele tipo de criatura Sendo apenas um leão Eu sei que eu sou um híbrido Já sou muito forte Por causa disso Mas aquilo ali É outro patamar Cara É me derrotar Aquelas criaturas Eu tenho que evoluir Me tornar outra criatura Ainda mais poderosa Eu preciso da ajuda De vocês Cara Eu vou me manter afastado Até a galera de casa Mandei Ajuda e apoio Porque eu só vou conseguir Mudar de forma Se vocês comentarem Muito aí embaixo Ó Pra aquela criatura Sem a ajuda de vocês Eu não consigo galera Então comenta aí embaixo Deixa o like Se inscreve no canal E fala pra ter Parte 3 Da minha série Cara Galera Por favor Eu preciso muito Da ajuda de vocês Ó o tipo de criatura Que eu tenho que Derrotar Pra salvar minha família Cara Por favor Galera Por favor Eu só dependo de vocês E aqui se encerra A parte do filme Se você gostou Desses 100 dias Deixa muito like Cara E bora já direto Pro próximo Que eu acho que Tá melhor ainda Cara Se você gostou desse Você vai gostar Do próximo Com certeza Então continue assistindo Esse vídeo Olá Olá Meu nome é Gato Laranja Pode me chamar de gato Ou de laranja Ó dos dois Gato Laranja Vocês que decidem aí Hoje A gente vai estar vivendo 100 dias A minha aventura Eu tenho o sonho De me tornar Um Snowcat E graças a vocês Que estão assistindo Eu tenho a chance De me tornar Esse Snowcat Então galera Deixa muito like Se inscreve no canal E bora viver A minha aventura Cara Ser um gato Já é difícil Mas ser um gato No mundo jurásico É três vezes Mais difícil Cara Eu posso ser atacado Em qualquer momento Por qualquer dinossauro Já era eu Cara Eu vou ser eliminado Com um ataque Eu sou muito frágil Eu estou com fome Eu tenho que achar Alguma coisa Para me devorar Bom Eu estou com fome E um gato Porque tem um gato Perdido aqui Cara Eu podia devorar ele Eu estou com muita fome Mas eu não vou devorar ele não Ei gato Você quer ser meu amigo Eu me chamo Raposa de Três Caldas É Está meio óbvio né E você quer ser meu amigo Gato E malandro é malandro Mané Mané Pode O que você quer comigo Raposa Você está muito assuspeito Isso não é normal não A raposa Você quer ser amigo De um gato Você está de pilantra Isso sim Bom É bem loucura Mas eu quero ser seu amigo De verdade E por isso vou te contar Meu sonho Meu sonho é se tornar Uma grande raposa De nove cada Só que para isso acontecer Eu tenho que ter Mais de mil anos Cara Eu só tenho Trezentos até agora Vai demorar Bastante ainda Claro amigo Você está na minha frente Doido Eu estou conversando Com meu amigo Raposa aqui Ah seu sonho é se tornar Raposa de Três Caldas Mais de mil anos Você é doido Rapaz Ó Meu sonho É se tornar Um grande Snowcat É uma forma Muito poderosa Cara Eu tenho o sonho De se tornar Porque ele é Muito forte Cara Se você quer se tornar Um Quer mudar de forma No caso Eu tenho um amigo Que pode te ajudar Ele já me ajudou A virar uma raposa Que pode evoluir Para nove caudas Mas mesmo assim Vai demorar Cara Para mim conseguir isso Cara Se você Seu amigo Pode fazer isso Me ajuda Por favor É meu grande sonho E como agora Nós somos amigos Você pode me ajudar Por favor Me ajuda Bem Me segue Eu vou te levar Até meu amigo Que pode te ajudar Ai Pai do céu Tem alguém No meu território E eu vou saber Quem é Mas eu tô É muito alegre Rapaz Por isso que eu vou Cantar uma musiquinha Ei Tepã Aqui Pra ter Pouco Pra lançar No meu vizinho Numa sala de reboco Quanto tempo Para mim Pra ter Pouco Pra dar Gente Vezinho Numa sala de reboco Ei Dona Raposa Opa Dona Raposa Quanto tempo Você tá sumido Rapaz Você tem mais de 300 anos Que não vem me visitar Rapaz Tome vergonha Cara Eu sou seu amigo Ei Tô rapaz Pera aí Pera aí Esse bicho tá atacando aqui Meu amigo Vem me visitar Você tá atacando nele Pera aí Rapaz Toma Rapaz Vai atacar outro bicho Eu vou acabar com você Tá vendo que eu tô com visita aí não doido Todo dia Você vai me atacar Decide me atacar Olha quando eu tô com visita Agora eu tô no veneno Ei Não ataque eles não Rapaz Oxe Você tá doido Pra atacar meu amigo Raposa E pelo bicho Ele trouxe outro amigo Pra atacar eles não Vai Sem morrer Sem morrer Aê Rapaz Não atacar meus amigos Não Você é besta Rapaz O bicho veio caçar Como o zão Lá quando meu amigo Tá aqui Opa Posa Pera aí Você trouxe um gato De amizade Que é isso Ah entendi tudo Você fez novos amigos Com isso Me abandonou Né Fazer O que que vocês querem comigo Fala aí rapaz Dava com saudade de vocês Bom meu amigo Eu faz tanto tempo Que a gente se viu Mas eu tenho um grande pedido Especial Pra te fazer Eu quero que você Ajude o meu amigo Gatinho A realizar o sonho dele Que é poder evoluir Pra qualquer felino Do mundo E eu sei que o único Que tem poder Pra fazer isso É você Já foi você Que me ajudou Papai Quem é esse cara Ele é seu amigo Essa raposa Sim meu filhote Ele é meu amigo É raposa Já se passou Tanto tempo Que você veio me visitar Que até bacurinho Já tem Esse aqui é meu filho Ele é fofinho Né cara Para ele falar Mas aí Eu vou ajudar vocês Mas não será fácil não Cara Nossa Meu amigo Seu filhote É muito fofinho Cara Mas Vamos pro que interessa Vamos trazer Crianças Depois pra brincar Com você Tá filhote O gatinho ali Parece bem divertido Se brincar Mas ele é um adulto Carrancudo Tá Depois você nem mexer Com ele Bom cara Eu não sou brinquedo Não Mas eu te achei Muito fofinho Sua corujinha pequena Aí seu pai Quer me ajudar Vai me ajudar Muito obrigado Seu corujão Mas eu te falar Se eu fosse uma criança Eu queria muito me divertir Com seu filho Parece uma criança Muito divertida Legal E aí garotinho Depois que eu realizar Meu sonho Eu vou trazer um monte De criança Pra brincar com você Tá bom Bom Mas o que vocês Querem comigo É um favor Né Eu vou os ajudar Com esse favorzinho Beleza Bom O que a gente tem que fazer Pro meu amigo aqui Ganhar o poder dele De poder se transformar Em qualquer felino A qualquer momento Vai Fala o que a gente tem que fazer Pra ele poder fazer isso Vai Conta pra mim Ó Pra vocês conseguirem isso Esse gatinho Vai precisar De uma nova transformação Que ele vai ter que derrotar Exatamente 20 criaturas Cara E não é nada fácil Não é criatura simples não É simplesmente Lombos E aí meu amigo Ele tá ferrado Se for tentar Efeitar loucos Essa transformação Então toma aqui Ó Vai Evoluir Claro Assim vai ser mais fácil De você conseguir Fazer essa missão Você agora É um leopardo Nossa senhora Me tornei O leopardo Muito obrigado Seu coruja E agora Eu tenho poder Pra derrotar meus inimigos Você disse Que eu tenho que derrotar 20 lobos Hum Nossa É bem complicado É Mas agora eu sinto Que eu tenho força Pra isso Então muito obrigado Eu vou tentar Concluir essa missão Que você me deu O mais rápido possível Bom Agora você tem que derrotar Os 20 lobos Só que tem outro porém Você só tem 50 dias Pra concluir isso Então se apresse logo Pelo lado bom Você vai ficar preso Nessa forma Se você não conseguir Mas se você conseguir Você poderá se transformar Livremente Em qualquer criatura E ainda terá Uma transformação bônus Que eu vou dar pra você Mas você só vai descobrir Se conseguir Caso você tente Ficar decepcionado Se não conseguir Caraca Eu tenho pouco tempo Então deixa eu me apressar Eu vou indo Muito obrigado Por essa oportunidade Já que eu tenho pouco tempo Vou acelerar Tchau Ai cara Agora eu tenho que Que conseguir dar Outra essas criaturas Esses 20 lobos Pra eu poder Poder Ser o meu sonho Cara Então bora Tentar derrotar lobos Agora eu tenho que Derrotar criaturas É Não vai ser nada fácil Cara Mas eu tenho que ficar Mais forte E também pra isso Eu tenho que derrotar Os lobos Pra eu poder evoluir E poder realizar Meu sonho Lobinho Sinto muito Mas vocês serão Minhas vítimas 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 Cara, é cara, pelo visto eu derrotei bastante Mas ainda falta pelo menos 5 5 não, 3 E acho que esse ferro deve contar pelos 3 que faltam aí Ai, mas vai ser meio difícil enfrentar ele Ufa É, vai ser complicado Mas eu tenho que derrotei do jeito de outro Meu amigo, esse ferro quase me elimina Mas já terminei Espero que o Fenrir conte por mais de um lobo Já que ele é praticamente um lobo evoluído mil vezes por aí Bom, cara, eu voltei E aí, como é que eu vou poder evoluir? Fala, fala Eu derrotei, acho que 7 lobos normais E derrotei o lobo Fenrir Espero que o lobo Fenrir conte por mais de um lobo, cara Já que foi muito mais difícil derrotar ele do que os outros Nossa senhora Você conseguiu derrotar o lobo Fenrir Você é muito é doido da cabeça Nem eu teria coragem de enfrentar ele Olha que eu sou um mago Mas como recompensa Você vai conseguir A transformação bônus, cara Que é um Likris A mistura de lobo com Tiggs Ela é muito forte e poderosa Espero que você goste Aê, vai Ó, calma Toma Ai, vai conseguir Você vai se tornar um Likris, cara Vai, vai, vai Acho que foi Boa Você agora é o grande Likris E você pode se transformar em qualquer Fenrir na hora que quiser Só pensar e mudar, tá bom? Caraca Eu virei um Likris Likris, Likris Poxa, que negócio foi isso aqui, doido? Ui, ui Cuidado Nossa Eu sou um leão Muito gigantesco E todo listrado Muito obrigado, seu Coruja E seu Raposa Filhotinho Eu vou trazer um monte de criancinha pra brincar com você, tá bom? Nossa senhora E agora? E aqui se encerra a parte do filme Se você gostou desses 100 dias Deixa muito like, cara E bora já direto pro próximo Que eu acho que tá melhor ainda, cara Se você gostou desse Você vai gostar do próximo, com certeza Então continue assistindo esse vídeo A família Coruja foi capturada Está sendo refém do Pain Todos os membros da família Coruja Elétrico Foram apreendidos pelo líder da Katsuki Não sabemos o que ele planeja pra essa família Só que não é nada bom Hiruzen-san O que você tá fazendo aqui? Você também veio parar nesse mundo estranho? Eu sinto que nós devemos fazer alguma coisa Primeiramente, por que você tá aqui e você tá bem velho, hein? Oxi Mestre 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 Deveria estar morto E eu também Eu fui morto pelo... Ah, o Orochimaru O que que aconteceu? Eu sinto que... Pera Por que você tá jovem assim, você viu que eu tô velho? Tem alguma coisa errada, Tobirama-san Mas eu sinto que a gente deve salvar Algumas crianças da Katsuki Pera Você não sabe o que é a Katsuki, né? Ai, cara Então não vai adiantar, você não vai nos conhecê-lo Então nós temos que achar alguém que já conhece a Katsuki de verdade Cara, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô sentindo o chakra do vovô Pera Vovô Hiruzen? Como, como... Ele vem parar aqui Ai Ai Como é que eu vou parar na água? Ai Vovô Hiruzen Pera É o... O segundo Vokagi Oi Vovô Hiruzen Pera Eu digo a sala com você Por que a gente tá nesse mundo? Vovô, você tá vivo? E... O segundo Vokagi Você é o cara da estátua lá Que legal Realmente é você, Naruto Como você tá... Tá assim, cara Que que acontecia Quando eu morri Você era só um pirralho E agora já é adulto E tá com um grande poder Que coisa é essa? Seu poder da raposa Finalmente Finalmente chegou Que vai poder derrotar aquela criatura Que veio pra esse mundo Veio de intruso Sequestrou Nossas criaturas especiais E agora nós temos que achar Quem pode derrotá-lo Nada mais e nada menos Que as próprias pessoas Daquele mundo Eu tava aqui Eu tava aqui Ai, cara Eu sou da de quando eu era assim também Agora Eu sou uma criatura lá Que tristeza Mas cadê? Olha lá Eles já se encontraram Mas eu não posso mandar os três de uma vez Ai, cara Eu tenho que começar a falar com eles Vai Ai, ai Eu tenho que esperar eu descer, né? Pra tentar falar com eles Cara No mundo deles Eles realmente são poderosos A verdade é que serem mais lindos Aqui só somos criaturas Oi, gente Eu trouxe vocês aqui Pra vocês fazerem uma coisa Veio um rapaz do seu mundo Foi trazido pra cá também E ele sequestrou Uma família De corujas elétricas Que é uma espécie muito rara aqui E está em extinção Então eu trouxe vocês aqui Pra vocês resgatarem ele Mas se for os três de vez Vai chamar muita atenção Então, por favor Salve a criatura As criaturas As corujas elétricas Pra mim, por favor O que está acontecendo? Nós estamos falando É com uma vaca Estamos ficando É doido da cabeça Não é possível Que só eu escutei a vaca falando Você escutou também, né, Tobirama? Naruto Você escutou isso também, não é? Eu estou ficando doido da cabeça Eu sou oveio Mas doido não é tanto também não, né? Não, vovô Eu também escutei a vaca falando Vaca? Espera Mas é doido Eu falo com raposa Com... É, não é nada normal não, vovô Ela fala com cachorro Com gato Então, uma vaca é normal Sim, vaca Quem está precisando de ajuda? Eu sou o Zumbelki, Naruto E eu vou ajudar qualquer que precisar Esse é meu lemma ninja Date, baiô! Bom, você pode... Sera aqui, doido O Xiii Que chatacana aqui Acho que está louca Com o poder de você É Você é Naruto, né? Ó No fim da área de gelo Vai ter uma grande torre Ele... Ele... Ele está lá, cara Ó, tome cuidado É bom não ir os três, não Porque vocês têm muito poder E podem afetar o equilíbrio desse mundo Principalmente esse garoto aqui Tem um poder que, meu amigo É loucura o poder dele Então, por favor Vai um só Acho que só você Esse é o Naruto Vai conseguir lá É... Esses dois velhos aqui Podem ficar aqui comigo Ó, tome cuidado O cara que está lá Parece ser forte igual a você Então... E pelo visto Tem outros guardando ele pelo caminho Então, tome cuidado E... Não use o poder demais, não Por favor Senão você pode quebrar o equilíbrio desse mundo Vou que deixar Vaquinha Eu vou lá Vovô Tome conta desse... Do cinco joguagens E tome conta da vaquinha Eu vou salvar uma família de curuja elétrica Olha o X Caraca, quem tem de nossa Ai, não Tô com uma mão de jurásico Pelo menos Ai, isso é muito rápido ainda Hum... Meta Tati Não Que isso Arcati Já foi Vem cá Sai daqui Você não vai mexer com o Sas Cadê ele? Tati Será que toda a Katsuki tá aqui? Minha, essa família corre perigo Se eles capturaram É porque tem alguma coisa Ai, cara Eu tenho que salvar essa família Pelo visto Tem aquela torre lá, né Então eu tenho que salvar aquela família O mais rápido possível Tem alguma coisa aparecendo ali E parece como as bispes Dedicado do meu mundo Que isso Cura Mas você conhece essa criatura Ai, cara Eu não sei Isso é que ele tá no caminho Isso é que ele tá no caminho Meu rival Eu até tiro Eu tenho que salvar essa história Eu tô pedindo atacar a criatura Ué, você Meu Deus O mais pasti Oonde vai esse torre? Ele tá transformando várias criaturas igual ele O mais tarde O mais tarde Eu estou de destruir esse monstro Ele tá criando mais criaturas igual ele Aqui Silvana! Se inscreva no canal! 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 E... Só mais um pouco! Galera! Se você quer a continuação dessa série! Onde os membros de Naruto! Aparecem no mundo jurássico! Deixa muito like! Se inscreve no canal! Então valeu! Falou! E até o próximo vídeo! Fui! Se você gostou do filme de hoje! Se você gostou do filme de hoje! Comenta muito aí! Deixa o seu like! E se vocês gostam de filmes aqui no canal! Eu preciso que muito vocês comentem nesse vídeo! Pra eu estar podendo trazer mais! E é isso! Valeu! Falou! E fui!